Agora é a vez do povo, um programa da frente Brasil Popular na sua. Aqui você vê o que não vê nas outras TVs. Desmascarada a farsa da Lubeca. A mais recente armação antidemocrática contra a campanha de Lula acaba de ser desmascarada. O promotor público Drauzio Barreto anunciou que o cheque de 900 mil cruzados da Lubeca andou por várias empresas e bancos, mas nada tem a ver com a prefeitura de São Paulo nem com a campanha de Lula. Ao contrário, há indícios de que se trata de negociata envolvendo a multinacional Lubeca e especuladores. A farsa montada por Ronaldo Caiado e um tal Piveta, os dois chefes da organização fascista UDR, está desmontada. O próprio Albanese Argento, funcionário da Lubeca usado por Caiado para atacar Lula, disse à polícia nada a ter de concreto contra a campanha da frente Brasil Popular. E até a imprensa, que foi instrumento desses ataques à campanha, acabou por reconhecer a manobra eleitoreira. Foi mais uma armação antidemocrática das classes dominantes. Bem como Lula já havia advertido dias atrás. A experiência de abortor para vocês, eles nos acusam antes e depois que passam as eleições. A própria justiça deles prova a nossa inocência. Eles estão com medo. Aí inventam a coisa do dólar, inventaram a coisa de Leme em 86. Inventam a coisa do efeito estrela que aumenta o ouro, que aumenta a especulação. Inventam a história da fuga de empresários para o exterior. Inventam a história da fuga de capitais. Inventam o caso da favela Nova República. Inventam o caso Lubeca. Eles inventam o Java 4. A única coisa que eles não inventaram foi uma fórmula para evitar ele perder as eleições de 15 de novembro. Porque essa fórmula está na consciência de cada um de vocês. Eles não querem que a gente ganhe. E nós não precisamos deles. Vocês querem. E nós precisamos de vocês. VOTE NO PRIMEIRO Com Lula, o povo vai para o segundo turno. Os últimos comícios de Lula no Norte e Nordeste tornaram-se grandes acontecimentos políticos. O entusiasmo popular nas ruas e praças evidenciou que a candidatura de Lula caminha para a vitória. Veja em Fortaleza, na segunda-feira, um comício sem precedente. Uma manifestação de vontade do povo cearense. Lula! 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 Nesta-feira, em Belém, ao sol do meio-dia, um gigantesco comício. O povo do Pará se manifestou. Também está com Lula. Lula! 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 E a noite foi a vez do povo de Recife. 80 mil pessoas na avenida Dantas Barreto, sustentando a vitória da candidatura da Frente Brasil Popular. No dia 15 de novembro, quando começar a abrir a Lula no final da tarde, O Roberto Marinho e o Silvio Santos e outros candidatos vão ter que aguentar, porque depois desse comício aqui de Recife, eu confido que alguém consiga ganhar a velha e foi do Lula aqui no estado de Pernambuco. Lula! 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 Atenção você que apoia a candidatura de Lula. Nas eleições, participe. No seu bairro, ajude no esclarecimento dos eleitores. Inscreva-se para fiscalizar a votação. Compareça com o título de eleitor aos comitês da Frente Brasil Popular. Fique do lado do povo. Venha ganhar com Lula! 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 Lula em Belo Horizonte, grande comício no sábado, às quatro da tarde E no domingo, grande comício em São Paulo, às três da tarde, na Praça da Sé Vem pra praça você também Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular